E aí, pessoal, aqui quem fala é o Ok666 e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui com um amiguinho aqui, trouxemos ele aqui, eu tinha perguntado no chat quem queria participar do vídeo e ele respondeu, então ele vai participar do vídeo e vai ser assim. Quando eu quiser gravar o vídeo, eu vou colocar lá no chat, quem quiser participar, e aí eu coloco o nome do polvo na pari, se vocês quiserem me adicionar como amigo, se vocês quiserem também entrar no clã, coloquei um power booster nesse robô aqui, eu vendi quase tudo para isso, o forte dele vai ser essa hormona memo, que agora ela tem o slot de munição um pouquinho maior, Ela está com essas SMG aqui, mas eu acho que eu vou trocar para plasma, porque duas SMG não faz nada de dano, mais ou menos, um dano tipo, peidinho mais, ok? Vamos subir aqui a montanha, e vamos... nossa, olha o sniper varando o nego, olha o sniper varando o nego, olha o sniper varando o nego, nossa, está voltado lá embaixo, Ainda bem que eu deixei o teleporte aqui, senão eu estava fugindo, mal paro, mas os negros já estão invadindo ali. Ainda bem que eu deixei o teleporte aqui, senão eu estava fugindo, mal paro, mas os negros já estão invadindo ali. E aí, boa! Eu vou te pilar, ajudando com esse nambizinho. Puta foda, tem um cara ali em cima, tem que esportar ele. Puta foda, levei um para comer capim pela raiz. E aí, eu vou te pilar, tem um cara ali em cima. Os negros estão ajudando bastante aqui. O que vai? Eu não vou perder uns que eu tornei nada, mas tem um cara ali em cima. Não vou perder uns que eu vou perder a ciação. Não ento que eu não vou perder um cara ali em cima. É um cara ali em cima de freio. Vai cair um cara ali em cima de freio. É uma recuada brava. só para a minha irmã aparecer de novo e aí eu volto a ruxar e já levamos três para comer capim pela raiz o mês fugiu para lá E aí e aí eu levei quatro a moleque que o dead e o cheiro cheiro cheio e lá foi uma partida elegante para caramba ganhamos de todo mundo matei quatro que delícia bônus por partida né chamei um amiguinho aqui o e aí e isso aqui é bom mas ok se roubou aqui eu vou colocar ele na loja depois e eu vou fazer uma modificação nele vou fazer essa modificação agora que deu vontade mas esse daqui é meu perfect flyer vou tirar as plasmas dele esse perfect flyer aqui é muito bom eu tenho um voo perfeito aí mas eu quero dar uma rapiada nesse daqui os códigos ainda não apareceram então eu vou eu vou ué deu alguma coisa estranha aqui ué ué tá mais uma antes de encerrar o vídeo né agora vamos com a plasma beleza é a gente rushou pra caramba esse cara tava me realando então eu não sou muito bom com o shine cura mais que mais ah foda-se eu ia falar pra ele cura mais que mais ruxa que é o básico mesmo aqui do robocraft ele curando mais tanculo na frente levando a rapa enquanto os outros estão de suporte atrás eles também vão ganhar ponto por estar curando e bom vamos ver se eu encontro aqui meu amiguinho cadê 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 meu amiguinho vai chegar agora oh o robôzinho do meu amiguinho oh ele vai rushar também vem vem amiguinho vamos rushar e aí o 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